Adicionou? Eu adicionei, gente? A minha lista tá cheia? Como que eu faço? Peraí, é… Vou mandar de novo. Olha, não aceitei! Roubou o meu look de ninfeta! Eu não acredito, eu acabei de montar. Eu não acredito, contando minhas pernas, mulher. Esse look foi patenteado, viu, gata? Muito cuidado com o processo. Olha os meus rabos de cavalo, gata. Eu não acredito. Que cavalo, mulher? Você é um coelho, tu é louca? Meu rabo de cavalo, mulher loirinha. Ah, rabo de cavalo do cabelo, tu fala, né? É! Ah, pra você que era o rabo da bunda. Combinando, mulher e irmã, bora. Então foi tudo. Pois vamos arrasar, deixa eu colocar aqui… Vou colocar. Ai, meu pai. Os pontos, mulher. Tu pegou mestre? Peguei! Ai, a rabo… Mulher? É, agora eu não tô mestre. Não pegou fé, mulher! Eu peguei, mas… Foi rápido. Tipo assim, eu peguei, eu falei… Ai, não cansei. Dois minutinhos depois… Ai, eu voltei pro Platina. Agora vai, mulher. Agora vai, agora. Eu acho que uns três vitórias, já tô chegando o mestre. Não, relaxa. Vai pegar hoje. É hoje, é o dia. É hoje, é esse. Eu não peguei, eu falei assim, eu acho que tem que ter um momento exato pra pegar o mestre, não é em qualquer momento. É, não é em qualquer momento, tem que ser especial. Exato, eu concordo, eu concordo. Os pontos caindo, mulher. Relaxa. Não, o meu… O meu não tem mais nenhum que cair. O meu já tô sem, pô. Se cair… Mulher, tu quer pular? Não, pode pular. Tô cansada agora, eu vou só seguindo. Ai, eu também tô, mulher. Vou seguir… O Miserável. Vai, Miserável, tá contigo. Oi, Miserável. Você é Miserável. Vai, Miserável. Cadê? Ih, mulher, aquele lá na área azul. Ih! Então… Gente, obrigada, encerrei. O meu pai vai ser… Ixi, Maria. Mulher vai ser tudo. Não sei se vai ser tudo de bom. Ô, mulher… Tem que enxergar, tem que enxergar. Eu tô ótima. Eu vou ficar melhor se eu vencer. Se eu não vencer, eu fico péssima. Ficou horrorosa. Com ódio. Ai, Brudel, tem uma fantasia. Ih, tem um squad aqui com a gente. Estão mais pra cima. Ah, então eu já morri. Ai, Jesus. Eu tô de CR7. Pra prender… Por aí tu achar uma Barrett aí, ó, tu dá um erro, viu? Ai, tá aqui uma. Vou pegar, pro Bof não arrasar com a nossa cara. Aí eu te entrego. Ai, eu peguei aquela… O nome de Barrett? Não, não sei nem como é o nome dessa arma. É Barrett mesmo? Ai, meu pai. Ó, eu tô aqui. Vem onde eu tô, que eu tô com a Barrett. Mas eu tô com a nossa granada. O do Manoquito, o que é? O que? Ai, eu vou levar pra tu, pera. Vamos trocar de arma. Vamos aqui. Ai, eu vou levar pra tu. Você abaixa, você abaixa. Você abaixa, você abaixa, você abaixa aqui, mulher. Você fica abaixada. Ai, fica abaixada, mulher. Eu vou dropar aqui, eu vou dropar aqui. Dropei. Dropei e dropei as balas também. Barbarizei aqui, ó. Mulher, peguei. Ai! Mulher, VSS, eu vou morrer! Cadê você? Eu vim pra cá. Mulher, não! Eu não aceitei. Eu não aceitei, eu não aceitei. Te levantando agora e corre. Corre! Ai, corre ligeiro. Meu Deus, você nasce. Alvejada, alvejada de bala. O bala tá ali atrás, mulher. Do outro lado da árvore. O que eu não vi. Mulher, eu vou tentar salvar. Ui, não vou, não. Ai, mulher, derrota. Não deu certo, gente. Ui! Ai, mulher, errei. Ai, meu Deus do céu, mulher. Que que eu não vou fazer aqui? Esse time da gente, miserável! Cadê você, miserável? Que ótimo! Bom, mulher, o que que eu faço? Vamos dormir, né? Deixa eu ligar essa live. Eu dormi? Tá bom, já. Chega da gente com essa live, que ótimo. Porque se eu correr, eu vou morrer. Mulher, eu acho que você já tá morta em espírito, é verdade. Mas eles estavam pelo lado direito. Eu pensei que eles estavam do lado esquerdo. Eu acho que tinha gente do lado esquerdo e direito. Porque quem te matou tava do lado direito. Tava de algum lado. O que 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 eu faço? Mulher, dá uma luz aí. Eu? Tô bebendo um bom dia. Ai, mulher. Ui, o cara aqui. Ai, o cara! Pô, tropinha! Climpa! Climpa essa bala, tropa. Ele tá vindo. Ó, o tiro! Pê! Ai, meu Deus! Eu tava com 20 de vida, não tinha o que fazer. Eu ia pegar o pinte, minha mochila tava cheia. Me deu até um ódio. Miserável, tô miserável mesmo, né? Nem vai fazer nada pra ajudar, cão dos infernos. Legião das trevas. Tronça, vai lá, miserável. Vai logo, se mata logo! Bora, ligeiro! Vai, miserável. Olha, ele matou três, mulher. Matou quem? Que eu não vi. Não sei, nem vi também. Se eu soubesse, eu ia ficar deitado e ele matava todo mundo. Que ódio. Vai, miserável. Ai, copa a linda dele. Não fica botando esse pau no chão, não. Que depois eu vou querer matar. Mas você não vai querer deixar. Ai, mulher, vamos voltar aqui. Uou, esse miserável. Vamos, já voltei, já. Ah, não. Tem paciência pra ser miserável. Olha lá. Ai, vai morrer, pera. Matou. Matou. Abre aqui essa porta. Não ajuda, não. Já quentei, já tô na sala. Só aguardando. Vixe, vou te convidar de novo. Ah, essa não valeu. Essa não valeu. Caímos no ar, é pesada. Aquele momento não era o nosso momento. Foi triste. Ah, ó. Deu até uma tosse, menino. Do nada. Tudo bem, gente? Olá. Olá. Ixi. Já tem status. Olá! Olá! Nossa, esses bof não falam não, esses capeta? Não falam. Olha pra mamar, arrumar um esposo. Mulher, agora eu que vou pular. Porque sempre desses caras, misericórdia. É, mulher, pula. As caldas estão lá. Vou pular aqui mesmo, mulher. 3, 2, 1. Vai, já era. Vamos embora. Imagina. Quem cai primeiro, chega primeiro, querida. Não tá em nada. Ai, ligeira, ligeira. Mulher, não caiu ninguém aqui, é a nossa hora. Ai, agora sim. Porque eu sou assembleia. Se eu quero num lugar que eu tenho pessoas, eu já sei que eu morri. Eu preciso me equipar, me fortalecer, barbarizar. Aí sim, eu dou capa. Até lá, mamãe, eu já caio morta. Vamos ver. Ih, caiu um cara ali e morreu. Meu Deus! Cadê esse bicho? Acima da casa, o cara. Ah, eu vou matar ele. Olha ali, ó. Ai, que vagabundo. Esse é o Homem-Aranha? É o Homem-Aranha? Será? Eu tô sentindo. Ó, parece que tem gente aqui. Ele pulou. Em algum lugar. Ele pulou. Tô indo aí, galera. Em algum lugar, tô sentindo a presença de um espírito maligno. O meu pai tá amarrado em nome de Jesus. Bora. Então, bárbarizinho. Pelo menos o povo fala com a gente, né? É, moleque. Aqui esses bofos não falam… Tudo é pra mamar, mas os bofos não falam nada. Esses lixos, só tá. Deixa eu ver. Como é que… Usar? Como é que usa isso aqui? Usa o quê, moleque? Ah, de alguma fumaça. Passada, olha. Menina, nunca tinha visto uma coisa dessa. Oi, Tris. O que você quer jogar? Mas eu vou ter que mamar. Realmente, a mamada vai ter que vir. Tô brincando, amor. Tô jogando aqui. Vem pra próxima. Ô, meu pai. Hoje tu mama, mulher. Ih, eu vou ficar chupando o dedo com a petica. Ai, mulher. Tem que mamar. A situação do Brasil não tá fácil. Sem mamar, não tem condição. Eu sou mamífera, só mama. É, tem que ter feito alguma coisa, né? É, então. Kowalski. Ai, já percebeu teu namorado chamado o nome dele? Kowalski. Ai, Kowalski! Ai, Kowalski! Ai, Kowalski! Ai, que diferente, Kowalski. Eu também achei. Ô, Kowalski! Fala alguma coisa, dá um parecer. Tá andando que nem um louco. E atirou no meio do nada. Vem, vagabundo. Fala alguma coisa, vou cortar tua rola fora. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Nossa, Kowalski. Que cachareca molhada. Você também, moço? Ai, Kowalski! Ajuda! Meu Deus! Mulher, eles vão descer. Volta, volta, Kowalski! Volta, senão você vai morrer, menino. Volta, louco! É o quê? A gente vai pra cima ou vai correr? Mulher, a gente... Não! Eu não sei jogar assim. Ele quer ir pra cima. Ele quer morrer, esse menino. Kowalski! Eu te avisei, lixo! Mulher! Passa o jogo. Ai, mulher! Mulher, vem pra cá! Mulher! Ai! Ai, mulher! Mulher, cadê esse lixo? Tá lá em cima. Olha lá, ali, 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 ó. Ai! Não, não! Tem embaixo, tem em todos os lugares! Ai, ai! Ai, meu Deus! Não, não, não! Não, não! Gente, eu sabia que isso aqui ia ser uma ideia horrorosa. Kowalski, vagabundo! Por que que tu queria vir pra cima, lixo? Por que que tu não ficou lá embaixo? Nossa, sério, no povo do... Você é doente, horroroso! Kowalski. Nossa, meio que nome de filha. Esse é o sobrenome ou é o nome mesmo? É o nome mesmo. Nome mesmo o quê? O teu nome é João. Vai, se fuder com o porra de Kowalski. Ah, como que é teu nome? Vinícius. Ah, Vinícius. Nossa, eu não... Tu é de onde? É o quê? Eu tô fazendo live alguma coisa. Tamo fazendo live no Cans 4. Menino, onde é que tu faz... De onde tu é? Fortaleza. Ah, tá. Eu já sabia que o negócio de Kowalski... Kowalski tá na minha xereca, bobo. Kowalski é o nome russo. Meu pai não volta. Mas é o quê, né? Tem que seguir o bosta. Quando você tem, moço? Dois. 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 Da polícia. Ele tem 15 anos e já tem pirocão. Tu tem 15 anos e já tem o pirocão. Eu sei que tu quer. Você vai me dar o pirocão. Menino, onde é que tu mora em Fortaleza, hein? Qual bairro? Tu conhece o meu Fortaleza? Eu... Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, ó. Barbarizada. E o Kowalski se escondendo, né? Doro de ajudar e tu ajuda. O Vinícius aí, o Boff e o Kowalski. Você dança o brega funk? Eu tô num momento que eu tô apaixonada por dançadores, no caso, né? Dançarinos de brega funk. Aquele pessoal que fica sem cueca, só balançando o rolo lá na cu... Do sorte. Ai, eu adoro. Só o sorte, aquele... Ai! Acabou a água! Toma banho de leite. Eu tô só uma coisa assim. Soltar o big, hein! Ai... Eu tô nervosa. Eu quero namorar um lançarino de... Não, não quero não. Vai, amor. Ô, Kowalski, você quer... Ai, meu Deus! Ô, nota! Eu vi, lança. Olha lá, falei? Não tô louca? Ai, Kowalski! Ai! Ai, merda! Ai! Lá atrás! Ai! Que delícia! Que sabor! Ótimo, mas jogou tudo, viu? Arrasou, Kowalski. Tchau, fica com Deus, viu? Meu Deus, ele não respondeu, não. Deixa eu ver. Eu acho que ele tá... Ei, não. Eu tentei até ós. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.